Daram a Olimpíada, tiraram o período de descanso e resolveram não nadar o Mundial. O França, o Felipe França, ele tá numa situação parecida, né? O Bruno Fratos também, ele também não tá muito bem porque ele tirou umas férias depois da Olimpíada. O Felipe França tá numa situação parecida, ele não fez tempos muito bons agora, então por isso que eu acho que ele tá pensando em desistir do Mundial. Vamos pra cerimônia de premiação dos 100 metros medley. A vitória da Flávia Delaroli. Aí a atleta do Fluminense, Alessandra Marchioro. E a Delaroli no lugar mais alto do pódio, com a bandeira do Esporte Clube Pinheiros. Aí as lágrimas da Delaroli, parabéns pra ela, carreira belíssima. Ela que está se despedindo das competições do Brasil e se despedindo com vitória. Ela merece, hein, Pedro? Ela merece muito. A atleta que foi pra duas Olimpíadas, a atleta que foi finalista olímpica. Tá muito querida por tudo, né? Quase eu tive a oportunidade de treinar com ela no Colorado Springs, né? Em 99, ela era muito menina, ainda tinha 16 anos. Naquela época com o Angélio Romero, a Fabiola, a Patrícia Comini, o Xuxa, tava todo mundo treinando lá. A gente pegou o comecinho ali. E agora a gente pode acompanhar durante a trajetória dela toda. Toda, e é muito bacana. Tem o adorcimento da Flávia, tudo. E tem essa última competição dela aí, no solo nacional, né? Ela que vai disputar o Mundial, vai nadar o 4% em revezamento. Então tem essa competição em Istambul. Destaque pra duração dos aplausos, hein? Já tá mais de um minuto aí, o público aplaudindo. Parou agora, muita gente chorando, chegando às lágrimas. Como disse o Pedro, ela é muito querida no meio, além de ter sido uma grande atleta. É, né? Uma grande atleta que ainda está em atividade. Mas encerrou hoje sua participação em competições do Brasil. Você que é o rei das estatísticas, hein, Daniel? A Adelaroli é uma que ficou sempre lá em cima, né? Nas estatísticas da natação brasileira. Com certeza, essa longa homenagem a ela é proporcional à longa carreira vitoriosa dela. Ela foi pro primeiro pan dela em 1999. Ela tinha só 15 anos, né? Porque ela faz aniversário no final do ano. Ela tinha só 15 anos, conseguiu uma medalha em revezamento. Em 2013, conseguiu uma prata muito emocionante no Pan de Santo Domingo, com o índice olímpico. Ela, na época, chorou bastante, ficou muito emocionada. Em 2007, uma prata e um bronze nos 150 metros livre. Em 2011, ela conseguiu uma medalha em revezamento também. Finalista olímpica, recordista sul-americana. Então, ela é, com certeza, uma das maiores nadadoras da história desse país. Um momento importante, né? Para a natação. Flávia Delaroli se despedindo das piscinas do Brasil. Vamos lá, a Joana de Assis vai falar com homenageada. Joana? Pois, eu estou falando para a Flávia que é muito a cara dela essa homenage que ela recebeu, toda fofa, com ursinho, com flores. Porque a gente sabe que, além de muito boa nadadora, ela sempre foi uma atleta muito fofa, todo mundo gosta muito dela. E hoje você subiu no pódio aqui. A gente já tinha feito uma despida nos seus 50 metros, nos seus 100 metros, mas agora você subiu no pódio pela última vez aqui no Brasil. Então, vem tudo de novo, né, Flávia? Eu realmente não esperava me emocionar desse jeito, mas quando eu vi o sol todo vindo para cá, sabe? Eu acho que isso é muito legal, assim. Isso é o que me deixa mais feliz, esse carninho que eu pude trocar com ele, sabe? Que eu passei, que eu recebo tanto em troca. Eu não teria ido tão longe se não tivesse isso, sabe? É o que faz tudo valer a pena e são pessoas que eu vou levar no meu coração para sempre. Eu acho que você lhe viu momentos muito importantes na natação, mas essas palmas foram as mais especiais da sua vida? Com certeza, porque são palmas cheias de carinho, sabe? Não é só pela água, pela velocidade que você nada. Eu acho que é um grande bruxo de blera, que está indo até escorrendo, né? Mas é um reconhecimento, assim, de amigos mesmo, sabe? É inexplicável, é um carinho muito grande. Realmente, eu passei um dos maiores momentos da minha vida na natação. Então, é muito forte, é uma vida, né? Eu não sei o que é a Flávia sem a natação, eu vou descobrir agora, né? Então, dá um medinho e ao mesmo tempo uma super emoção, assim, de começar de novo. E é uma força que vem comigo para sempre. Então, você vai continuar participando na natação. Agora, se você pudesse dar um recado, tem tanta nadadora jovem surgindo por aí, né? A gente vê até na sua categoria, né? A Alessandra, que te deu um outro abraço aí, não pode? Que recado você pode dar para a natação feminina, né? Que a gente precisa tanto de atleta para levar o nome da natação brasileira a níveis cada vez mais altos? É a mesma coisa que eu estava conversando com o meu irmão. Ele é cadeirante, o Gu, um beijo, Gu. A gente estava conversando outro dia sobre o que é o esporte que representa para você. Ele começou agora a competir handbike, sabe? E é difícil, as categorias são... A categorização é difícil. A gente estava conversando, meu, não é... Independente das coisas que acontecem, coisas que a gente acha justa ou injusta, ou dificuldades, ou vitórias. Não é a grana, não é a medalha. Você tem que achar as coisas que realmente fazem o seu coração querer fazer aquilo valer a pena. E aí, com isso, você consegue, independente de qualquer coisa, ganhar, perder e seguir em frente. E se dedicar de uma forma sobre-humana a uma coisa que lá na frente você vai olhar e falar assim, Nossa, olha tudo o que eu fiz. E independente do que você tirou de material daquilo ali, vai ter valido a pena. Porque você vai ter aprendido a se conhecer, valorizar o que é importante para você E a conseguir tirar o máximo de você, independente da circunstância. E isso você vai levar para sempre. Então, é o meu recado para as meninas, que às vezes têm mais dificuldade de se apegar a um esporte, A competição, que é uma coisa naturalmente masculina, entendeu? Que, para a mulher também, você pode ser feminina, você pode ser legal, você pode ser boazinha, Ao mesmo tempo, ser muito competitiva, ter uma ambição, um objetivo grande e ter tudo ao mesmo tempo. Você não precisa ser uma coisa ou outra, você não precisa virar homem para ser uma grande nadadora. E muitas vezes as meninas deixam de seguir carreira por causa disso. Porque menina quer estar lá bonitinha, quer estar não sei o quê. Mas é muito legal, gente. Isso aqui não tem preço, é inexplicável. Parabéns. Boa sorte. E tudo o que a Flávia falou vale para qualquer profissão do mundo, né? Sem dúvida. Daniel. Sem dúvida. É assim.